Peço licença ao artista Peço a Nossa Senhora, pois preciso agora executar meu plano Lembrar que seja um porcento do grande talento Ronaldo Adriano Grandes poetas passaram, suas marcas deixaram para enaltecer Desde Cabocla, Tereza, foi tanta beleza que eu pude ver Vandros vieram primeiro até Tião Carreiro e depois Goiano Mas pra mim nada compara essa joia rara Ronaldo Adriano Nos momentos de paixão ele escreve canção pra falar de amor Fez estrada colorida, luz da minha vida e troféu de dor Dono de grande talento, ele é um grande exemplo de ser humano Nossa homenagem exclusiva a essa lenda viva, Ronaldo Adriano Obras pra nunca esquecer, pra sempre que ver, sentir-se arrepiar Tantas que arrancaram prantos, Lorival dos Santos chegando a Goiá Um será sempre lembrado, mesmo que passado tenha cem anos Pra falar de grandes artistas tem que pôr na lista Ronaldo Adriano Peço desculpas a tantos artistas que na nossa lista não sejam citados Sei que nessa hora oportuna esquecer Zé Fortuna seria um pecado Em nosso Brasil tão vasto tem Luiz de Castro também soberano Mas vou falar de coração que pra mim o campeão é Ronaldo Adriano Mas vou falar de coração que pra mim o campeão é Ronaldo Adriano